E aí Tá vazia aqui Eu vou, eu vou Pode matar o cabelo, mas não pega a espada ainda não, DJ Pega a espada ainda não, só mata Bolinha aberta Pode pegar a espada Ela tá na mira, hein Derruba Pode atirar no Krota, pode atirar Pode ir, DJ, pode ir Virando no Krota de novo, virando no Krota Calma, calma Agora Isso, agora boa Boa, boa Nossa, eu acho que eu dei uns 10 tiros com a Sniper aqui Só recarregando de dois em dois Não, o meu acabou O que é o Sniper Eu só vi só mais dois Mais dois, mais um Ele é, eu dou ele pra bazar Isso, agora quem vai é o Marcelo, né? Pra terminar Com os 60% dele, né? Tem que finalizar na segunda Tem que finalizar na segunda Tem 60, é 60 Se eu dei 33 eu tiro 60 Tem certeza? Quer que eu vá logo? Você que sabe, você quer ir? Eu vou logo Deixa eu mudar aqui pra espada Você abre a bolha A bolha A bolha A bolha Ele já foi pra lá Ele já foi pra lá Não Posso ir? Pode Joga o granado aqui embaixo, ó Quem vai atirar no Krota Joga Nossa, eu morri Posso pegar? Posso pegar? Posso pegar? Cadê o escudo? Posso pegar? Cadê o escudo? Posso pegar? Cadê o escudo? Calma, pode derrubar Boa Boa Deito Sai, Adelsa Sai, Adelsa Derruba Derruba, galera Derruba, derruba Nossa Pô Não, Adelsa, você foi muito antes, mano Atira na lua, galera Atira na lua Tô atirando, tô atirando Tô atirando, tô atirando Não é que eu vi Eu vi o urmício pegando nele já E subi Tá ali embaixo agora, gente? Embaixo Ah, é embaixo? Puta merda De verdade Onde esse filme? Onde esse filme? Eita, morreu Eita, morreu Eita, morreu Calice, o Calice ficou lá no lugar pro Terima Uhum Acabou de me arriscar aqui mesmo Se não tiver Calice, não adianta Agora é a hora boa de tu pegar o Resplendor Ah, o Calice já pegou Com o Ovaro Não, já peguei o Calice, obrigado O Ovo do meio agora O Ovo do meio agora No meio O Rambo vai lá tratador Vamos pra casinha, galera Ei Marcelo, não tá Não tá contigo, Calice Não tá contigo, Calice Tá com o Guilherme Puta, é mesmo Fui seco aqui, mano No meio do mundo Tá com o Guilherme Tá com o Guilherme Fui, eu tô com o Guilherme Ele tomou Eu nem vi Tá com o Guilherme Deita, deita, deita Deita, deita, deita Ó, morreu Morreu, morreu Morreu, morreu Morreu Ah, é É Morreu 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 Obrigado.